Vamos lá, vamos lá. Bom, a gente vai falar, eu vou falar de grafos aleatórios, que a gente já começou a apresentar, já apresentei na semana retrasada, na semana passada, as duas primeiras partes. Essa vai ser a última parte dessa primeira etapa. E como o professor falou, tem um tempinho hoje, um pouquinho a mais, então eu vou fazer uma breve revisão das coisas que a gente viu nas semanas passadas. Certo? Ok. Na semana passada a gente viu, na semana retrasada, na primeira apresentação, a gente viu a definição de grafo aleatório, que é justamente a ideia da gente pensar em todas as possíveis arestas de um grafo, a gente fixa um N, a quantidade de vértices, pensa em todas as possíveis arestas desse grafo, e para cada aresta a gente joga uma moeda, que vai cair sim ou não, e se cair sim a gente coloca essa aresta no grafo, se cair não, a gente não coloca. Então, os possíveis resultados desse experimento, desse processo de jogar essa moeda, são exatamente os possíveis grafos com N vértices que a gente pode obter. Então, a gente tem aí uma correspondência direta entre os possíveis resultados e cada grafo de N vértices. Então, esse é um modelo, tem outros modelos de grafos aleatórios, mas esse é o modelo que a gente está vendo aqui. A gente define também, então, já que tem essa correspondência direta com jogar moeda, a gente define a probabilidade de cada grafo acontecer justamente da maneira mais intuitiva, pensando na questão do lançamento de moeda, e lembrando que essa moeda não é necessariamente honesta, então ela tem uma chance, uma probabilidade P de cair sim. E aí, baseado nesse experimento, a gente define a probabilidade lá com a probabilidade binomial, que alguns já conhecem, outros não, mas, de qualquer forma, não tem aqui no slide, mas é a maneira mais natural de atribuir essa probabilidade. tendo os materiais anteriores. A gente definiu também, na primeira apresentação, propriedade monótona, então, quando a gente pensa numa propriedade de um grafo, simplesmente é um subconjunto, né, de grafos, então, uma propriedade monótona, a gente definiu como sendo uma propriedade que, se um grafo tem essa propriedade, então, qualquer super grafo desse grafo vai ter essa propriedade também. Então, tem os exemplos também lá na primeira apresentação. E a gente apresentou um lema também, que é esse lema 2.2.6, que vai ser muito importante para essa apresentação. e que diz o... Como? Só para deixar mais claro, dá um exemplo de propriedade monótona, crescente, onde não é monótona. Ah, sim. Dá só um exemplozinho assim, mesmo pode ser só no áudio, não pensa nem em escrever. Tá, tudo bem. Até falei que é uma propriedade monótona, só que, na verdade, a propriedade monótona não quer dizer que é uma propriedade, ela é crescente ou decrescente. Uma propriedade crescente, por exemplo, é uma... eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o grafo ser conexo, né? É uma propriedade crescente, porque, uma vez que você tem um grafo que é conexo, colocar mais arestas nesse grafo não pode fazer ele perder essa propriedade de ser conexo, né? Então, na verdade, todo super grafo, esse grafo que já é conexo, não pode... não tem... com a mesma quantidade de vértices, não pode não ser mais conexo. Esse é um exemplo de propriedade crescente. Outro exemplo de propriedade crescente, bem trivial, é, por exemplo, ter um triângulo como subgrafo, né? Se algum grafo já tem um triângulo como subgrafo, qualquer super grafo vai ter esse triângulo também como subgrafo. Então, são dois exemplos aí de propriedades crescentes. Propriedade decrescente, a gente tem... É só a gente pensar no complementar dessa propriedade, né? E esse complementar vai ser crescente. Essa... A ideia de propriedade decrescente é essa. Então, de modo geral, quando a gente está falando de propriedades monótonas, as provas vão ser quase todas de propriedade crescente, porque tem uma maneira muito simples de transferir para decrescente. A gente apresentou também propriedades que não são crescentes, nem decrescentes, propriedades que não são monótonas. E, como por exemplo, a propriedade de ter um único vértice isolado. Então, você pode verificar aí que não é uma propriedade crescente, não é todo super grafo que vai... De um cara que tem uma... Só um vértice isolado vai ser também... Vai ter essa propriedade. E nem o contrário é verdade, né? Então, nem é decrescente, nem crescente. E aí, voltando para o lema, né? O lema que a gente apresentou é que se a gente tem... Assim, e lembrando que o grafo aleatório ali, para você pensar em um grafo aleatório, ele é gerado com base em uma probabilidade de dar sim na moeda, né? Então, essa probabilidade é o número de 0 e 1, que a gente... Que é o número P, que é entre 0 e 1. Então, o lema afirma que se você tem P1 e P2, com P2 maior do que P1, e que é uma propriedade crescente, então, você vai ter que a probabilidade do grafo gerado por P1 ter essa propriedade é menor ou igual do que a probabilidade do grafo gerado por P2 ter essa propriedade. É algo natural da gente pensar, mas tem a provinha lá do lema. E... É uma coisa... A coisa importante que eu quero ressaltar sobre esse lema hoje é que para cada P escolhido, a gente associa um só valor do Pzão, certo? Então, para cada Pzinho escolhido, a gente tem um só valor desse cara aqui do lado. Isso quer dizer que é uma função. Então, a gente associa todo P, tem um P de G, né? E isso é uma função. Então, e se a gente tem esse lema aqui de que se o P1 é menor que o P2, então, esse resultado aqui é menor do que esse resultado de cá, então, meio que mostra que essa função é uma função crescente. Então, uma função crescente, já que é uma função e ela é crescente, a volta também sempre vale. Se você tem uma propriedade, uma probabilidade desse tipo menor do que uma probabilidade desse tipo, então, com certeza, o P1 vai ser menor do que o P2. O Pzinho é menor que o P2. Bom, isso aqui é que a gente vai usando. Na verdade, esse Q tem que ser crescente, né? É, esse Q, isso é, se o Q é uma propriedade crescente, então, a gente tem que isso vai ser uma função crescente. Essa, correspondência. É, faltou no enunciado o lema colocar o Q crescente. Sim, sim, entendi. É que aqui eu coloquei bem, bem resumido, só pra, e aí eu falaria mesmo. É, ok. Isso, a gente apresentou isso na primeira apresentação, duas definições que a gente usa bastante pra sequências, se a gente tem duas sequências que é nada mais do que uma função dos números naturais nos números reais, se a gente tem duas sequências AN e BN, elas vão ser de mesma ordem, a gente pode ler dessa forma, esse símbolo aqui, se existem constantes Czinho e Czão que a gente possa multiplicar esse BN e a partir de um ponto o Czão BN vai sempre ficar maior do que o AN e o Czinho BN vai sempre ficar menor do que o AN. Então, meio que você consegue sanduichar essa função aí, essa sequência AN por constantes multiplicando BN. Lembrando que se isso acontece de AN pra BN, isso também acontece de BN pra AN. Então, isso aqui é uma função, é uma relação simétrica. Então, é por isso que a gente pode dizer que AN e BN são de mesma ordem, dá essa impressão de simetria. Outra definição que a gente usou foi a de, se você tem duas sequências, lembrando que essas sequências são positivas, por isso que a gente só está com o eixo de cima aqui, o eixo de cima, não, a parte de cima do... do plano cartesiano. São funções positivas. Então, e a gente define que se a AN é menor, menor do que BN, a gente pode pensar como muito menor, mas esse símbolo aqui, a AN é muito menor do que BN, se o limite de AN sobre BN vai pra zero, quando o AN tem infinito. Outra maneira de pensar é que você tem uma constante, que pra qualquer constante que você tente jogar esse BN pra baixo, ainda assim, em algum momento, vai... esse BN vai ultrapassar o AN. Então, isso quer dizer que o BN ali é maior, maior do que o AN. Ok, essa definição vai ser muito importante pra hoje também. Uma maneira de pensar nisso aqui é que AN e BN sendo de mesma ordem é meio que elas... se elas são crescentes, por exemplo, elas crescem em ritmo semelhante e aqui elas crescem em ritmos muito diferentes. Um com ritmo muito mais rápido do que o outro. Pode pensar dessa maneira. A gente definiu na semana passada também limiar, que é o seguinte, um limiar é uma sequência na qual, se pra toda sequência é menor, menor do que ela, lembrando que esse limiar tem que estar entre zero e um, uma sequência entre zero e um, sequência que os resultados são entre zero e um. Então, o limiar é uma sequência na qual, se pra toda sequência menor do que ela, essa probabilidade de K vai pra zero e pra toda sequência maior, maior do que ela, essa probabilidade de K vai pra um, quando N tende ao infinito. Então, o limiar, ele faz esse papel pro que tem esse nome de ser ali um limiar entre tudo que vai pra zero e tudo que vai pra um. tudo que é menor do que esse limiar vai jogar a probabilidade lá pra baixo de ter uma propriedade crescente, esse K aqui é crescente, tá? Só pra informar. Então, se você tem um P que é muito menor do que o limiar, ele joga a probabilidade do grafo gerado pela probabilidade P lá pra baixo. Esse limite aqui, quando você tem grafos com grande quantidade de vértice, é quase zero. E a mesma coisa acontece pra um. Tem algum exemplo? Lembra de algum exemplo agora? A gente tinha dado o exemplo do... Conexo, né? Se o P chapéu é igual a log N sobre N-1, esse cara é o limiar pra o grafo ser Conexo. Isso, exato. Tem um... Log N sobre N-1, não é isso? Isso. É isso. Log N sobre N-1, a gente vai ter... Ele vai ser o limiar pra essa... pra propriedade crescente de ser Conexo. Então, esse é um exemplo. A gente teve a definição também, isso pra introduzir a proposição logo aqui embaixo. e essa definição é a definição de PN de A ou P de A somente quando a gente... É... Que esse PN de A é simplesmente a sequência na qual essa... A probabilidade do grafo gerado por P por esse valor vai dar A. Então, todo A tem um... um PN de A associado a ele. Então, isso pra todo N, tá? Então, isso aqui é a definição de PN de A. É bem simples, mas a gente falou mais ou menos rapidamente por que que isso é... Esse cara existe sempre e é único. Então, é... A gente tem isso daqui, PN de A, sequência na qual essa probabilidade é igual a A. A probabilidade do grafo gerado por esse número é igual a A pra todo N. E isso nos leva à última proposição que foi apresentada semana passada e eu só apresentei a Ida... Você falou duas vezes que a probabilidade do grafo, na verdade, é a probabilidade do grafo. A probabilidade do grafo ter a propriedade, né? É isso, exato. Desculpa. É exato. É a probabilidade do grafo gerado por PN de A de vez em quando eu vou falar a propriedade do grafo e tal, mas, assim, é sempre importante lembrar que isso aqui significa a probabilidade do grafo gerado por esse número, por essa probabilidade aqui, ter essa propriedade Q. Então, isso é o que significa essa... essa notação aqui. Bom, a proposição 2.3.9, a proposição que eu apresentei na última apresentação e que só consegui mostrar a Ida, mas a gente vai ver a Ida de novo aqui hoje, que é o seguinte, se quer uma propriedade crescente, né? A gente fala que eu coloco como Q de N restrito ali a uma quantidade de vértices específicos, mas pode-se pensar se quer uma propriedade crescente, então, uma sequência é um limiar se somente se ela é da mesma ordem que PN de A para qualquer A entre 0 e 1. Então, uma sequência é o limiar se somente se ela é da mesma ordem que PN de A para todo A entre 0 e 1. E a gente apresentou a Ida, mas a gente vai apresentar a Ida de novo aqui, certo? Bom, então, continuando na semana passada. Então, para maior clareza que a gente vai escrever o P chapéu aqui, nesse caso a sequência, né? O P chapéu a gente se refere não só o P chapéu a gente vai usar só o símbolo sem o N para se referir à sequência de fato e com o N a gente vai se referir ao valor dessa sequência no ponto N então, é só uma questão de nota para escrever para ficar mais claro. Então, para a gente provar essa Ida a gente vai provar por contradição então a gente assume o anterior e vamos assumir que não acontece o consequente então, suponha que P chapéu é o limiar e que por contradição a gente vai ter um A entre 0 e 1 que esse P chapéu não é da mesma ordem que o P de A tá a questão aqui que ficou até meio confusa na última apresentação mas é que é o seguinte a gente não pode assumir a priori que se não tem essa relação de ter a mesma ordem a gente não pode assumir a priori que o P de A é menor menor que o P chapéu ou o P de A é maior maior que o P chapéu mas essa propriedade essa essa deixa eu mas isso daqui é uma coisa que eu quero ter algo parecido pra conseguir ter uma chegar numa contradição então eu sei que não a gente não pode assumir isso a priori na verdade a gente não pode assumir isso de jeito nenhum pra pra esse P de A e pro P chapéu mas tem uma subsequência onde isso de fato acontece onde na subsequência isso daqui acontece ou isso daqui acontece certo bom e a gente vai ver porque que isso acontece né primeiramente se a gente tem que o P chapéu não é da mesma ordem de P de A então ou existe uma constante que não faz o P chapéu limitar P de A por cima ou seja não existe uma constante grande que aumente esse P chapéu e faça com que ele sempre fique maior do que P de A a partir de um ponto ou não existe uma constante que limita P de A por baixo então por quê porque a definição de ter a mesma ordem é que tem que existir essas duas constantes então se não é da mesma ordem então uma das duas não existe vamos supor primeiro que essa constante de limitar por cima não existe então não vai existir um C que a partir de um certo N esse P chapéu vezes o C vai ser sempre maior do que o P N de A se isso acontece então para qualquer constante que a gente use para multiplicar esse P chapéu vai ter um ponto lá mais na frente em que esse P chapéu aplicado no ponto vai ser menor do que o P de A aplicado no ponto então por exemplo eu multipliquei esse P chapéu aqui por uma constante grande e tudo bem ela conseguiu ultrapassar aqui esses primeiros mas eu sei que vai existir em algum momento esse cara aqui em P de A que vai ultrapassar o C vezes o P chapéu porque não existe essa constante que faz com que ele sempre fique maior ok acontece que observe que na verdade não só não vai ter não só vai ter esse cara como vou ter infinitos caras que vão vai ocorrer isso porque se tivessem só finitos eu poderia multiplicar esse P chapéu por uma constante ainda maior muito maior que pudesse ultrapassar todos esses e pronto e aí eu teria entraria em contradição com nossa hipótese de que não existe essa constante que faz isso então existem infinitos caras aqui bom então isso é importante pra gente pensar no que nessa subsequência que existe né eu vou aqui mostrar mais ou menos como é que a gente pode encontrar essa subsequência que que vai ter essa propriedade que a gente quer de ser sempre maior maior do que o P chapéu né então essa subsequência no qual o P de A vai ser sempre maior do que o P chapéu vai ser maior maior ok o que eu posso fazer é selecionar os os Ns aqui N1 N2 N3 a minha subsequência de que maneira eu seleciono os Ns de modo que o próximo N que eu vou escolher sempre seja o próximo N que eu vou escolher com o P de A aplicado nesse N sempre seja maior do que o meu P de N anterior meio que forçando forçando uma subsequência crescente eu sempre vou escolher um cara maior mais pra frente por exemplo aqui 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 e aqui nesse caso a partir do N4 eu não vou poder escolher nenhum não escolheria nenhum desses daqui porque todos eles nenhum deles é maior mas eu escolheria esse daqui que o valor é maior e esse é o maior valor maior valor maior bom você pode se perguntar pode chegar a um ponto em que não vai ter um cara que é maior por exemplo vamos supor que aqui fosse um ponto em que lá pra frente na função não tivesse mais nenhum valor maior do que esse então eu posso se não tem um valor maior então eu posso escolher o máximo dos valores melhor pensando assim se eu não escolho se eu não posso escolher o maior de todos à esquerda eu escolho o maior de todos à direita então mais ou menos essa ideia eu não poderia ter feito isso desde o início porque poderia não ter um máximo também mas agora que eu sei que não vai ter um ponto que seja maior do que eu maior do que esse N que eu estou agora então com certeza isso aqui não cresce indefinidamente então eu posso pegar algum cara que é o máximo de todos eles bom essa é uma me tira uma dúvida se por que que você sempre vai ter um cara crescendo essa é uma afirmação que eu estou fazendo você sempre vai ter um cara crescendo porque caso contrário o que é que eu poderia fazer você falou sobre você disse que esse cara que se marcou do N10 pode ser que não tenha ninguém maior que ele para frente isso não é verdade você tem que ter sempre alguém maior por que? porque senão você poderia definir esse N10 como se você fazia o cálculo da constante e aí você estaria sanduichando por cima limitando por cima entendi é o argumento é como o argumento parecido que eu tinha falado anteriormente sobre a questão dos finitos isso exatamente é exatamente isso é exatamente do finito você sempre vai ter caras crescendo porque senão você pega um cara que deixou de crescer e ali é o corte é exatamente o argumento dos finitos você sempre vai ter muitos caras crescendo então essa parte aqui pode desconsiderar porque opa porque isso não vai acontecer né? ok então sempre pode pegar essa fica melhor ainda para o argumento sempre pode se pegar hã? fica mais fácil de observar fica mais fácil é sempre pode se pegar uma função uma subsequência que seja crescente aqui para cada C que eu escolho para tentar crescer esse peixapéu vão ter infinitos caras que vão ser maiores do que ele é claro que como é crescente isso tipo vai só só crescer enfim isso vai ser sempre maior do que essa constante vezes o peixapéu então dá para escolher uma uma subsequência que seja maior ou maior do que o peixapéu e como essa subsequência é também uma sequência com valores entre 0 e 1 e peixapéu é um limiar eu posso dizer que o limite das probabilidades dos grafos dos grafos gerados por esse P de A na subsequência vai dar 1 a probabilidade desses grafos gerados pertencerem a Q esse limite vai dar 1 mas como A é menor que 1 isso vai contradizer o fato de que por definição P de A é igual a A para todo N e lembrando que se eu restringir a subsequência não vai mudar isso o P de A como é para todo N essa probabilidade de K sempre vai ser igual a A mas A é menor que 1 e esse limite está dando 1 então isso contradiz então é uma contradição bom para o caso que não existe a constante que faz limitar P de A por baixo a gente argumenta da mesma forma construindo a subsequência decrescente nesse caso a gente vai argumentar da mesma forma e a gente vai ter lá uma subsequência que vai ser menor menor e o limite vai para 0 só que a gente sabe que o A é maior do que 0 está aqui e então outra contradição portanto a primeira parte da proposição está aprovada a gente assumiu que não valia essa parte da direita e a gente chegou na contradição portanto essa direção é correta agora vamos provar a volta a volta a gente vai provar por contrapositiva então o que eu vou fazer eu vou assumir que P chapéu não é o limiar e eu quero concluir que isso me leva ao fato de que P chapéu não é da mesma P N de A algum A ou seja eu quero fazer a seguinte prova que se o P chapéu não é o limiar então vai existir um A tal que esse P chapéu não é da mesma ordem do P N A certo? é só uma coisinha então está invertido não é isso? porque isso foi o que você acabou de provar esse de cima hum? ah tá eu não tinha visto não é contrapositiva você quer provar a volta agora exato eu quero provar a volta agora a contrapositiva você nega invertido isso exato a gente quer provar a volta então a gente vai nega esse cara e nega esse e a gente prova essa saída das negações bom então se limiar ok pela definição lá de limiar então existe uma sequência chamando de Q que ela é menor menor que esse P chapéu mas essas probabilidades de K não convergem para zero lembrando que isso aqui tudo está em função de N não está aqui explícito mas é em função de N ou isso não acontece ou o Q é maior maior do que o P chapéu mas essa probabilidade não converge para 1 senão esse P chapéu seria um limiar então essas são as duas possibilidades então a gente vai trabalhar primeiro no primeiro caso uma observação aqui é que esse próprio cara essa probabilidade é por si própria uma sequência que depende de N então eu posso falar de subsequências dessa sequência também e é exatamente isso que eu vou fazer mais uma vez com uma certa propriedade que eu quero ter uma certa coisa que eu quero falar sobre as sequências mas não posso assumir de cara que as sequências como um todo tem essa suportam essa afirmação minha então eu vou pegar uma subsequência que suporta essa afirmação que é o seguinte se a gente considera o primeiro caso aqui que é menor menor que P chapéu mas essa probabilidade não converge para 0 então a gente vai ter que existe um valor A e uma subsequência S tal que essa probabilidade essa sequência de K restrita S vai ser maior que A para todo N então vamos ver primeiro primeiramente perceba que apesar dessa sequência não convergir para 0 a gente não pode afirmar que vai existir tal valor A certo a sequência como um todo porque ainda é possível que essa sequência essa 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 probabilidade aqui assuma valores arbitrariamente próximos de 0 ainda é possível que isso aconteça então a gente não pode dizer que sempre vai ter um A menor do que todo para todo N então o que acontece dizer que assuma valores arbitrariamente próximos de 0 é basicamente que um pedaço dessa sequência vai para 0 de alguma maneira mas ela toda não tende a 0 então existem esses carinhas aqui que então vamos supor que isso aqui continua para sempre mais ou menos nesse mesmo nível que não converja para nenhum lugar então eu posso eu não posso dizer que isso aqui converge para 0 não vai converger para 0 mas pode ser que tenha essa parte convergindo para 0 aqui um pedacinho né então claro sempre todo A que eu escolho em algum momento vai ter valores dessa função que são menores do que esse A mas esses carinhas aqui já dão a dica mais ou menos na subsequência que a gente pode escolher a gente pode realmente escolher a subsequência que pega esses caras justamente os que impedem vamos dizer assim a sequência de convergir para 0 e claramente vai sempre existir um valor A que pegando essa função sequência dessa sequência todos esses valores vão ser maiores iguais a A então ok temos que isso não acontece para sequência inteira mas a gente pode encontrar uma subsequência na qual isso acontece sabendo disso a gente vai ter que essa subsequência é maior igual a A e A é exatamente essa probabilidade de K é a probabilidade de um grafo gerado por P de A pertencer a Q justamente porque isso aqui é a definição de P de A e lá pelo lema 2.2.6 como eu falei ela é crescente então se eu tenho essa probabilidade maior do que essa probabilidade eu posso transferir essa ordem para os índices aqui então eu vou ter que o o P de A vai ser menor igual que o Q restrito a essa subsequência então isso para todo N então essa é a conclusão que eu tiro então pelo lema a gente conclui lá que essa função é crescente que pega o P no P então a gente pode transferir essa ordem para cá então a gente vai dizer que pode concluir que o P de A é menor ou igual ao Q restrito a subsequência S para todo N bom agora observe que esse Q original é menor ou menor do que o P chapéu então qualquer subsequência vai ser também menor ou menor que o P chapéu você tem que sei lá se o P chapéu passa ultrapassa o Q em um certo momento em particular vai ultrapassar o Q com aqueles N escolhidos a partir daquele certo momento então a gente tem essa desigualdade aqui essa cadeia de desigualdades aqui e bom se o P de A é menor do que o Q de S então em particular vai ser menor e o Q de S é menor menor do que o P chapéu então o P de A vai ser menor do que o P chapéu também argumentando como aqui em cima portanto se o P de A é menor menor do que o P chapéu então eles não podem ser de mesma ordem isso eu falei na segunda apresentação deixei esse ponto eu enfatizei isso que essas duas coisas não podem acontecer quando uma sequência é menor ou menor do que a outra ou maior maior que a outra elas não são de mesma ordem nunca e vice e vice versa também bom para o segundo caso a gente pode argumentar muito parecido então a gente pode escolher a subsequência convenientemente também de maneira que essa probabilidade restrita a S seja menor ou igual para algum A e aí a gente pode argumentar muito parecido mesmo com isso a gente tem a prova da proposição essa proposição vai ser o arcabouço principal que a gente vai precisar para a prova do teorema que vamos dizer assim é o prato principal da apresentação então se alguém tem alguma dúvida até aqui pode tirar só para ficar para poder entender o teorema que é a parte mais importante alguém tem alguma dúvida na verdade é mais um comentário lembrando que tudo que você fez você está supondo que o seu que ele é crescente né isso tudo que a propriedade é crescente então meio que você tem também uma proposição de maneira invertida vamos dizer assim também vale para se o que for decrescente o argumento é o mesmo mas as coisas tem que ter um pouco de cuidado porque é maior vira menor e menor vira maior então é a mesma coisa beleza então isso vale para o decrescente também vale para crescente então a gente pode partir para o teorema que é muito simples a afirmação do teorema é que toda propriedade monótona tem um limiar vai ter esse cara aí vai ter esse ponto de virada né então propriedade monótona vai ter esse ponto de virada só um comentário além de grafos é uma vez que a gente estava lá estudando isso acho que eu e um outro aluno e isso não é verdade para qualquer coisa probabilística isso aí que grafo aleatório binomial tem um comportamento bem bonitinho a forma que ele define a propriedade mas coisa mais geral de probabilidade discreta ou não isso não é bem verdade lembrando que a gente quando a gente coloca toda propriedade monótona tem um limiar a gente está falando óbvio que dentro do contexto de grafos aleatórios assim deixar isso um pouco claro o livro tem exatamente dessa mesma forma eu achei bonito escrever desse jeito que eu acho bem simples assim não está correto está correto como a gente está dentro é só para enfatizar isso como a gente está dentro do contexto de grafo aleatório é claro é exato toda propriedade monótona de grafos aleatórios de grafos tem um limiar pensando aí grafos aleatórios bom a prova disso mais uma vez a gente vai assumir sem perda de normalidade que é uma propriedade crescente então a prova também é análoga para decrescente a gente vai assumir também um epsilon entre 0 e 1 um epsilon arbitrário entre 0 e 1 e m é um inteiro positivo um natural tal que 1 menos epsilon elevado a m é menor do que epsilon porque que eu posso escolher esse natural que tem essa propriedade é simplesmente porque esse termo aqui de dentro é menor do que 1 então crescendo esse m aqui em algum momento ele pode ficar tão pequeno quanto eu queira então pode ficar menor do que o epsilon também então se o que é menor que 1 eleva essa bota esse m lá em cima e com certeza vai ser menor do que epsilon bom a gente vai fixar uma quantidade de vértices para falar do grafo da propriedade e tal e a gente vai considerar agora vamos pensar aqui vamos considerar o processo de gerar m grafos aleatórios m é esse inteiro que a gente definiu ali a gente vai considerar o processo de gerar m grafos aleatórios todos eles construídos com a probabilidade p de epsilon certo então é esses 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 índices aqui opa esses índices aqui eu coloquei em cima o livro faz isso também coloque em cima com esse parênteses é só para não confundir com a notação do do grafo aleatório gerado pela probabilidade p então cada um desses g1 aqui g1 g2 gm isso é importante isso é a propriedade desses grafos então eu gero esses m grafos e certamente a probabilidade de cada um desses grafos pertencer a q vai ser o próprio epsilon porque o p de epsilon é definido dessa maneira então e a primeira afirmação que a gente faz aqui é que a probabilidade da união desses grafos pertencer a q ela é maior igual que 1 menos epsilon como é que a gente argumenta isso bom como que é crescente se algum desses caras algum desses grafos aleatórios tiver a propriedade de q então a união toda vai ter a propriedade também a união toda é um super grafo de cada um então se algum deles tiver essa propriedade a união vai ter também ou seja se a união não tem essa propriedade isso implica que nenhum desses tem essa propriedade se a união não tem essa propriedade implica que nenhum desses tem a propriedade e assim em termos de probabilidade a gente pode dizer que a probabilidade dessa união de grafos não ter essa propriedade ela é menor ela é menor do que a probabilidade de nenhum não ter essa propriedade só que qual é a probabilidade de nenhum desses grafos não ter a propriedade q é justamente como a probabilidade de ter a propriedade q é y então para cada um a probabilidade de não ter a propriedade q é 1 menos y e como eu quero que cada um cada um não tenha a propriedade eu estou multiplicando esses 1 menos y m vezes que é a quantidade desses grafos então eu tenho exatamente 1 menos y elevado a m e está aqui porque a gente escolheu o m desse jeito esse cara vai ser menor do que y por hipótese e em outras palavras como a probabilidade dessa união não estar em q é exatamente 1 menos a probabilidade de estar em q a gente pode concluir isso daqui que a probabilidade da união desses m grafos pertencer a q é maior ou igual que 1 menos y porque essa daqui é menor ou igual que y aí a gente faz o complementar ela vai ser maior ou igual que 1 menos y beleza essa primeira afirmação está aprovada tranquilo alguém com algum comentário professor e a gente vai ter uma segunda afirmação a segunda afirmação é que essa probabilidade dessa união desses grafos ter propriedade q propriedade q ela é menor ou igual grafo gerado por m vezes p de y usando essa probabilidade m vezes p de y de ter a propriedade q então esse valor é maior ou igual do que a probabilidade da união desses grafos ter a propriedade q ok para essa afirmação a gente vai usar uma técnica semelhante que foi usada no lema 2.2.6 que lá no lema 2.2.6 a gente fez o seguinte vou usar só esse espacinho aqui terminei não botando para aparecer um de cada vez mas enfim lá no lá no lema 2.2.6 a gente viu o grafo gerado pela probabilidade p2 a gente viu ele como a união entre um grafo gerado pela probabilidade p1 e um grafo gerado pela probabilidade p0 isso foi possível porque a gente tinha essa essa igualdade aqui a gente tinha que 1 menos p2 era igual a 1 menos p1 vezes 1 menos p0 a ideia por trás disso é que a probabilidade de uma aresta não existir em p2 ou seja 1 menos essa probabilidade de existir é exatamente a probabilidade da aresta não existir em p1 e porque tem a multiplicação não existir em p0 lembrando que nesse caso aqui o p2 era maior do que p1 e p0 então essa técnica que a gente fez lá foi ver o gp2 como a união de gp1 e gp0 o que a gente tem aqui é a própria união já então a gente já tem a união e a gente pode ver essa união como um grafo aleatório mas claro esse grafo aleatório tem essa tem essa propriedade de k no sentido que a sua a sua probabilidade p' que a gente está definindo aqui p' tem que ter tem que satisfazer essa igualdade e nesse caso a gente tem o nosso p1 p0 todos eles são iguais todos os nossos o nosso g1 até o gm todos eles têm a probabilidade p' então se a gente tem essa essa igualdade satisfeita aqui a gente vai ter que o p' vai ser igual a isso aqui só uma manipulação algébrica tranquila então e eu afirmo aqui que esse valor é menor ou igual do que m vezes p' que é justamente o que a gente estava buscando ali certo esse p' é menor ou igual do que m vezes p' essa desigualdade a gente pode verificar indução em m com indução em m e é só ver que colocando 1 aqui no m esse lado vai ficar igual ao p' isso provando para 1 p' esse lado vai ser p' então p' é menor ou igual que p' e para m maior que 1 é só você multiplicar esse termo para os dois lados você joga um para lá multiplica esse termo para os dois lados e aí o resto é conta e aí você vai ter dá para provar para a indução então o p' ele é menor ou igual do que m vezes p' bom pelo lema se p' é menor ou igual que m vezes p' então o grafo gerado por p' a probabilidade de ele ter a propriedade q ele é menor ou igual ou melhor a probabilidade desse grafo gerado por p' ter a propriedade q é menor ou igual do que a probabilidade do grafo gerado por m vezes p' de y ter a probabilidade de q e esse cara é exatamente essa probabilidade é a probabilidade dessa união de grafo ter a probabilidade de q então a segunda afirmação está aprovada beleza pelas afirmações 1 e 2 a gente tem que essa probabilidade dessa união pertencer a q ela está entre esses dois valores e de novo pelo lema a gente pode dizer que o p como está aqui como é 1 menos y é menor do que esse cara é menor do que 1 menos y é menor do que essa probabilidade de k então simplesmente a gente pode dizer que o p de 1 menos y é menor ou igual do que o p que gera essa probabilidade que é nada mais do que m vezes p de y então o p de 1 menos y é menor ou igual do que m vezes p de y bom a gente tem dois casos aqui se o y for menor do que 1 meio a gente vai ter essa cadeia de desigualdades p de y é menor ou igual do que p de 1 meio por causa do lema também né que é menor ou igual do que p de 1 menos y que vai ser menor ou igual do que m vezes p de y ou seja o que está acontecendo aqui o m esse m aqui que a gente escolheu ele não depende de n ele só depende de y ou seja ele não é ele é uma constante ele pode ser visto como uma constante referente a n então esse p de 1 meio ele é sanduichado por p de y usando as constantes 1 aqui e m aqui de qualquer forma ele é sanduichado e sanduichado no sentido de que p de y tem a mesma ordem que p de 1 meio se você pegar o y maior que se o y for maior do que 1 do que 1 é só a gente usar 1 sobre m como essa constante e aí a gente vai ter o mesmo resultado que o p de 1 meio ele é da mesma ordem que p de y se y for igual a 1 meio isso aqui é trivial então o que a gente fez aqui a gente assumiu um y arbitrário e a gente viu que o p de 1 meio ele é tem a mesma ordem que o p de y ou seja p de 1 meio tem a mesma ordem que p de a para todo a e pela proposição anterior p de 1 meio é um limiar para que então para qualquer propriedade crescente e decrescente também p de 1 meio é um limiar ou seja a prova desse teorema não só mostra que toda propriedade crescente ou monótona tem um limiar mas mostra que p de 1 meio é um limiar para essa propriedade essa é a prova do teorema é uma dúvida volta aí tá então e o que é que eu posso afirmar se lá p de 3 quartos para o outro sem ser meio eu consigo fazer essa conta ou só mostra para meio então é eu pensando lá na verdade você pode fazer isso meio que para qualquer não é você pode fazer para qualquer valor entre 0 e 1 é exato intervalo aberto você pode fazer isso para qualquer valor meio só uma escolha redondinha para ficar mais fácil mas é bem isso mesmo e faz sentido porque o threshold é quando você pula de 0 para 1 então é óbvio que entre esse pulo 0 e 1 você tem um bocado de desculpa tem como repetir como o fone parou de funcionar isso é meio claro porque se você o threshold ele pula de 0 para 1 de maneira bruta então é de se pensar que qualquer valor que não é 0 e 1 ele está perto ele está dentro do threshold ah entendi porque é isso a propriedade de threshold você pula de 0 para 1 então qualquer coisa que não seja 0 e 1 pela proposição que você mostrei está dizendo que é ao redor é qualquer valor que você colocar vai estar ao redor desse p de meio também então isso exatamente então vai estar lá todos eles estão de mesma ordem e aí vai terminar tendo essa propriedade eu acho bastante forte o fato de ter de qualquer propriedade monótona ter isso ter esse ponto de virada assim importante lembrar que assim toda propriedade tem esse p de meio ou p de quem quer que seja como limiar mas a dificuldade é encontrar esse cara ele sabe que existe mas não não tem acho que o professor pode falar mais sobre isso é porque por definição o p de meio é quando a probabilidade de gene p de meio ter a propriedade que é igual a meio você está falando sobre a probabilidade de ter essa propriedade mas você não está sabendo você não sabe exatamente qual é o p então é uma das dificuldades iniciais de se você está trabalhando com o grafo relatório uma das coisas básicas é tipo mesmo saber se existe o threshold qual é o threshold se aquela sua propriedade é monótona qual é o threshold aí depois disso tem outras perguntas a ser feitas mas que aí você define exatamente quem é esse p o p chapéu entendi a maioria das propriedades mais básicas já tem isso resolvido mas é uma primeira pergunta tem threshold qual é e às vezes as propriedades não são monótonas também tem umas propriedades esquisitas e aí você tem que saber como é que comporta se tem threshold se tem um ou dois threshold tem várias perguntas envolvidas é isso isso eu ia perguntar até sobre outras propriedades que têm threshold eu vi no livro lá que propriedade convexa sempre tem tipo se tiver um threshold tem mais de um alguma coisa assim né ou tudo é tem algumas propriedades que você ele tem dois limiares mas limiar no sentido de como é que a estrutura do gráfico se comporta né vem da propriedade ok bom é isso hoje foi curtindo eu vou encerrar a gravação eu vou encerrar a gravação eu vou encerrar a gravação